Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Apex Legends pegou todo mundo de surpresa. Ele foi uma verdadeira bomba que explodiu e todo mundo ficou sabendo da existência dele. Mas, assim como seu nascimento, parece que ele também está morrendo na mesma velocidade que ele cresceu. Porque um registro recente mostra que Apex Legends sofreu uma queda de 74% em suas rendas de microtransação e até 80% no seu interesse de audiência no Twitch. Parece que o game não está nos melhores dos seus momentos e agora a gente tem mais informações para poder passar sobre o Battle Royale da EA. E, portanto, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White a gente vai explicar para vocês mais sobre a situação de Apex Legends. E, cara, é uma situação complicada atual, né, cara? É, então, pois é. Eu acho que a EA e a Respawners não estavam esperando esse boom, tá ligado, que teve o jogo no começo. Eles estavam esperando que ia fazer sucesso por ser um Battle Royale grátis, né, pela campanha que eles fizeram. Pagaram o Ninja lá um milhão para poder conseguir trazer o público para jogar. Meteram milhões e milhões de pessoas, mas eles não esperavam esse boom gigantesco que teve, cara. E eu acho que, sei lá o que aconteceu, que eles começaram a cagar conteúdo ruim, mano. Tipo, eu acho que o passe de batalha é o mais, assim, acentuado, a maior merda que eles fizeram, que estava todo mundo hypado para o passe. Aí os caras lançam um monte de skin para arma, tá ligado? Todo mundo estava esperando, tipo, umas skins foda para os personagens, alguma coisa diferente, né? E até o nosso react aqui, se você não viu, vai ter um card aqui, eu recomendo, é bem engraçado até. A gente, mano, se decepcionou total. Eu acho que depois daquele dia, a audiência começou a cair, assim, abruptamente, tá ligado? Tipo, a galera começou a abandonar o jogo, sem conteúdo. O jogo, nesse momento, está indo de maior pior. Sim, e o que acontece? Mesmo após o lançamento do passe de batalha, que eles esperavam um aumento, né, do interesse do game, que já estava decaindo, né? O game lançou, mas teve um pequeno declínio no seu interesse após duas semanas, que a gente não teve um conteúdo significativo sendo lançado. E eles esperavam que o passe de batalha ia suprir essa necessidade de interesse do público, e foi o contrário, né? Porque, como a gente sabe, o passe de batalha foi uma porcaria, é uma bela de uma merda. E isso está resultando no quê? Nesse declínio que a gente vai passar para vocês. Então, são dados apresentados pelo portal norte-americano Super Data Research. Ele lista mensalmente a renda dos games em todas as plataformas. E, segundo o Super Data, o Apex Legends registrou 24 milhões de compras, tanto em PC quanto em consoles, no último mês de abril. Então, assim, vamos falar a real, né? 24 milhões é uma grana, cara. É bastante dinheiro. Só que, assim, perto do que estava acontecendo no primeiro mês de lançamento do Apex Legends, foi uma queda de 74% na receita, cara. Porque, no primeiro mês, ele conseguiu 90 milhões de dólares em vendas. 90 milhões em um mês só, cara. Então, você vai de 90 milhões para 24 milhões atualmente. É uma queda de mais de 70%. E, apesar dele ter conquistado o título de melhor lançamento grátis da história, é uma situação trágica que está acontecendo com o Apex Legends. Que é o momento em que o interesse do público está caindo. E parece que a EA e a Respawn não estão fazendo muito sobre o assunto. Porque não é só uma questão de receita, galera. Além da queda na receita, o Apex Legends também teve uma redução de 80% da sua audiência na Twitch. O que é considerável, né? Já que diversos streamers não estão mais fazendo conteúdo de Apex Legends. Youtubers pararam de fazer conteúdo de Apex Legends. E, apesar do jogo ter, de acordo com eles, mais de 50 milhões de jogadores registrados, quem ainda joga Apex Legends diariamente hoje em dia, sabe? Parece que já se foi o tempo de Apex Legends. E, tipo, foram há poucos meses atrás. Bizarro como o tempo voa, né, cara? Sim, eu estava vendo aqui lá em uma lista do Superdata, com os top 10, né, de jogos que mais arrecadaram no PC, no console e no mobile. Tu vê que, tipo, eles não estão aqui mais, cara, nos top 10. Tipo, sumiram. A gente tem aqui jogos que nem são, tipo, multiplayer, não são Battle Royales. Então isso reflete totalmente ao conteúdo ruim de cosmético que eles lançaram. Porque a proposta do jogo era, você lança conteúdo cosmético pra se interessar em comprar e, assim, o jogo é gratuito, né? Eles vão ganhar renda com as micro-transações. E eles não conseguiram. E também a questão do público, Lion, a minha opinião é a seguinte, cara. Eu, como um jogador de Apex no lançamento, junto com os 50 milhões que criaram conta, o que acontece? Cheguei hypado pro jogo e falei, pô, agora os caras vão começar a meter conteúdo. Porque a gente tem aquela visão de Apex vs Fortnite. Isso não dá pra negar. Eram os dois Battle Royales mais fodas naquela época. Então, assim, bota os dois um lado a lado e você pega o Fortnite, lançando a atualização toda semana. E aí, novidades, atrás da outra. E a gente fala, pô, o Apex acabou de lançar, a Respawn tá se inspirando no Fortnite e vai querer fazer conteúdo também com mais frequência. Pra conseguir manter o jogo e bater de frente com o Fortnite. Só que a gente quebrou a cara, velho. E, tipo, hoje, eu, assim, eu vou dar um exemplo aqui que até saiu uma matéria que o Shroud, que é aquele streamer, um dos mais famosos, ele falou o seguinte, abre aspas. Fortnite não explodiu em uma noite. Ele falou isso, galera, porque, assim, ele considera o Fortnite que teve um crescimento ao longo do tempo. E ele tá dizendo que o Apex Legends deu uma estabilizada agora e depois ele vai crescer com os novos conteúdos que a EA vai lançar. E outra, mesmo se a EA lance conteúdo pra caramba que o game volte a crescer, a hype que tava no lançamento é diferente da hype hoje. A hype no lançamento era brutal. A galera tava esperando o conteúdo pra continuar a crescente. Hoje em dia, você perdeu a hype toda e pra reconquistar o público inteiro que tava jogando é muito difícil. Posso falar por mim, pelo menos. Se eles lançarem um monte de conteúdo, fizerem um passe melhor e o jogo melhorar muito, eu não vou ter vontade mesmo assim de voltar a jogar, cara. Porque a minha vontade era naquele momento. É complicado, porque é aquela coisa, você tem uma tacada pra conseguir o seu público. Depois disso, é muito difícil de você chamar a atenção deles novamente. E é exatamente o que o Shordo falou, o Fortnite não, sabe, nasceu em uma semana. A história do Apex é diferente nessa indústria. Ele conquistou esse marco de ser o maior lançamento de jogo gratuito da história. Mas por quê? Porque foram pagos milhões pra streamers fazerem conteúdo do jogo, né? Quem se lembra aí da história do Ninja recebendo um milhão da EA. Diversos criadores de conteúdo foram convidados. E, cara, a real é que Apex Legends é um jogo bom, é um jogo foda. É um ótimo Battle Royale. Eu não nego. Então você mistura esse lançamento foda em questão de investimento de milhões de dólares, mas um jogo bom. E você tem o quê? É uma receita pro sucesso. Você teve o lançamento que foi o do Apex Legends. A questão é que o Apex Legends é um game como serviço. Ele demanda um tratamento como tal. Um tratamento como League of Legends, como Rainbow Six. E não foi isso que aconteceu com Apex Legends. A gente vê o melhor game como serviço na atualidade, que eu diria, que é o Fortnite, sempre com conteúdo semanal, sempre com novidades. E a gente esperava algo semelhante do Apex Legends. Mas se passaram semanas, se passaram meses, e o que a gente teve significativo de novo, sabe? A gente ainda tá sem modos de jogo, a gente ainda tá sem um passo de batalha decente, a gente tá com a questão dos campeões, das lendas que ainda são rasas. Ou seja, falta conteúdo ainda pra Apex Legends, e falta aquele senso de novidade. Então, essa queda se dá justamente pelo fato de que Fortnite cresceu ao longo do tempo, ganhou uma fanbase, e conseguiu mantê-la com essas atualizações. E o Apex não, o Apex explodiu. Galera, jogou, testou, viu o que curtiu, mas agora que não tem mais nada pra fazer, volta pro Fortnite. É uma situação complicada, mas é a realidade do momento. Sabe o que eu penso, cara? Que a EA, ela tá muito errada em algumas coisas. Principalmente na falta de planejamento. Sim. Porque olha só, a gente sabe que a EA, a gente já fez vários vídeos aqui falando que ela quer focar nos jogos como serviço. Só que, mano, cadê a porra do planejamento? Você não pode fazer um looter shooter como um Enter, e deixar o jogo morrer, que nem tá morrendo, com falta de conteúdo. Você não pode fazer um Battle Royale, grátis, e não botar conteúdo. Então, em dois meses, em um curto período de tempo, eles lançaram dois jogos, dois games com serviço, os dois fracassaram, os dois estão fracassando, porque não tem conteúdo, velho. Cadê o planejamento, velho? Se fosse só um game, mas não. Os dois fracassaram. Eu acho que eles não esperavam a necessidade tão bruta que a gente ia sentir desse conteúdo. Eles pensaram, ah, vamos lançar uma skin ali, vamos lançar uma arma ali, e tá feito. Sendo que não é assim que funciona. É até novidade pra EA, porque a EA em si não é boa com games como serviço, sabe? A realidade. Deu pra perceber, né? Olha o que tá acontecendo agora, sabe? Olha Battlefield V também, que tem uma proposta de game como serviço, que também não foi muito bem aceita. Battlefront 2. A EA ainda tá tentando pegar no tranco. E aí você teve um super lançamento do Apex Legends, que tinha tudo pra ser, sabe, um competidor de Fortnite a longa data, mas eles não conseguiram manter a hype. Então, decaiu, e agora, como você falou, pra poder retomar esse interesse do público, é difícil, velho. Você mesmo falou que não tem mais vontade de jogar. Eu também não tenho mais vontade de jogar atualmente, porque realmente não tem nada pra fazer, não tem nenhuma diferença. e fica difícil a situação de Apex Legends. Até quando eles tentam introduzir alguma coisa nova, às vezes tem problema. Por exemplo, o Shroud, né, que é o streamer que você tava falando, que também é muito popular, ele falou que jogou com o Watson, né, a próxima lenda do game, e ele disse que não gostou do que viu. Então, tipo, mais problemas, porque isso é marketing negativo, sabe? E é uma coisa que meio que não tá nas mãos dele, porque eles vão lá, oferecem um jogo pro streamer. Se o streamer falou que ele não gostou, acabou, velho. Sabe? É mais um problema e, tipo... Sim, mas claramente a Respawn e a EA não estão abandonando o Apex. Isso eu tenho certeza. Porque na EA Play desse ano, provavelmente eles vão mostrar tudo que vai vir na segunda temporada. Passe de batalha, novidades. Eu acho que eles pegaram o feedback, eu acho que é muito difícil eles lançarem um passe pior do que foi o primeiro. Na moral, é impossível, não tem como. Os caras devem ter visto a queda que tiveram de 75% nas vendas, né? Então, eu acho que isso é meio óbvio. E também eles querem lançar o Apex Legends pra Mobile na China, cara. Então, assim, eles não estão abandonando a franquia. Eles vão continuar. Então, isso pode ser um bom sinal pra você que é fã, pra você que tá empolgado ainda com o jogo. Então, é triste, realmente, a situação de Apex Legends, mas demonstra, né? Como o mercado gamer demanda muito mais hoje em dia. A gente não é só um público mais tão simples assim. A gente demanda conteúdo, a gente demanda interesse, a gente demanda novidade. E se o seu game não oferece isso, a gente tem outras opções. Fortnite tá aí a todos esses anos e continua forte, por quê? Pelo fato da sua atualização, pelo fato das suas novidades e pelo fato, inclusive, dele não ser pay-to-win, cara. Eu acho que um grande fator também de manter o Fortnite em alta é a questão das micro-utilizações serem apenas cosméticas. Então, assim, eu não tenho nem como reclamar em aspectos de micro-utilização do Fortnite, entende? Coisa que dá pra reclamar da EA, sabe? Pelo histórico da EA. E apesar de Apex Legends não ter sofrido questões violentas de micro-transação, ainda assim, isso acarreta pra história da EA e eu acho que é uma puta de uma lição que eu realmente espero que a EA aprenda com isso, velho. Veja que você pode fazer um puta de um lançamento de um jogo, mas isso não significa que ele vai ficar vivo por muito tempo. Se ele quer manter esse vivo, você tem que fazer mais por isso. Você tem que ir além do que só investir em streamers, né, cara? Sim, ela tinha que ter investido muito mais no jogo e vamos ver se ela consegue dar a volta por cima agora, né? Uhum. Vamos ver. Mas enfim, o que vocês acham dessa perda absurda de lucros do Apex Legends? Dessa perda absurda de audiência do Apex Legends no Twitch? Qual que é a sua opinião? Você acha que o game tá morrendo? Você acha que o game tem salvação? Você acha que o game vai se reerguer das cinzas? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro de Apex Legends, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu!